A disparada nos preços do feijão e do arroz está deixando o consumidor de cabelo em pé na hora das compras. Isso sem falar na maioria dos produtos que sofreu reajuste na virada do mês. E se prepare, olha, quebra na safra de milho deve provocar também uma série de aumentos chamado efeito dominó, já que o milho é a base da alimentação, por exemplo, de frangos e de suínos. Já se foi o tempo em que os carrinhos de supermercados ficavam cheios. Hoje os preços dos alimentos estão assustando os consumidores. Pegou o feijão aí e percebeu a diferença no preço? E muito, cara. E muito, e muito. A última vez eu peguei de seis. E agora? Quase doze conto. O preço do feijão está nas alturas. Depois de duas safras ruins, a primeira pelo excesso de chuvas no Paraná e Minas Gerais, onde estão os maiores produtores, depois veio a seca em Goiás, Minas, Mato Grosso e Bahia. O feijão preto, que já foi a alternativa para o consumidor, está ainda mais caro. O arroz também segue o mesmo caminho. Com a redução dos grãos no campo, aqui nas prateleiras, ele também ficou mais caro. O jeito é reaproveitar para não faltar. Às vezes acaba a gente cozinhando e que sobra, né? Agora a gente faz a metade, né? Vai deixando gelar mais, congelar mais para não estragar. E é para passar mais um mês, né? Que isso eu não entendo porque o feijão está de assustar. Além do arroz e do feijão, outros itens da cesta básica também estão mais caros. A quebra da safra de milho faz subir toda uma cadeia produtiva. Aumentos que ainda vão chegar aos supermercados e também no bolso do consumidor. Vai começar a ser repassado. Aí vem a carne de suíno, de aves, leite. Pega até a carne bovina também porque agora, com essa seca, inclusive muito acentuada, né? Seria hora que tivesse uma boa safra de milho, reforçar o confinamento. Mas não vão ter retração de confinamento por falta de milho. E o consumidor percebe isso na hora das compras. Como os produtos da cesta básica não podem faltar, o jeito é cortar outras despesas. Para não faltar no prato da família. Ficar sem comer não tem jeito. Então você tem que cortar um gasto aqui, cortar outro ali. Mas então é que não tem jeito. A gente tem que comprar mesmo, né? O arroz está caro e não está barato. Feijão não se faz, então. Tem que aumentar água no feijão. Feijão 12 reais o quilo. O que será da nossa feijoada de todo sábado, hein? Vamos ter que suspender. Agora, Luciana, o preço do feijão está tão alto que já virou piadinhas na internet. Já tem gente postando fotos de um carregamento de carro forte transportando feijão. Pode? Porque o valor dele realmente está lá nas alturas. E dizem que o café também vai subir de preço.